Música 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 Vem, vem, vem É isso mesmo para você Até quando o meu mainé Eu não tenho nada Eu só vou soprattutto Eu quero tempo Seu corpo do meio A dor de cana E a mulher da santa Se ilumina Uma cunha de cina Uma cunha de cana E a mulher da menina É uma cunha de cana 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí